Eu, você, nós dois Aqui nesse terraço à beira-mar O sol já vai caindo e o seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem de ir embora a tarde cá Em cores se desfaz, escureceu O sol caiu no mar e aquela luz Lá embaixo se acendeu Você e eu Eu, você, nós dois Sozinhos neste bar amei a luz E uma grande lua saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções têm pra contar E veio aquele beijo Eu, você, nós dois Sozinhos neste bar amei a luz E uma grande lua saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções têm pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Que todas as canções têm pra contar Que todas as canções têm pra contar